Música Turistas e visitantes que vierem até aqui o Piquete 38 certamente sairão com conhecimento ampliado em especial com relação a um ícone da nossa cultura, o charque Ele já foi moeda de troca e o estopim de uma guerra que durou 10 anos A nossa revolução farroupilha E o Piquete 38 resolveu mostrar como se faz o charque Bem, na verdade o Piquete 38 traz uma proposta cultural dentro do grande evento que é a Semana Farroupilha Nós sabemos que a cultura gaúcha sempre voltada aos antepassados, o que ocorreu na nossa história E faz parte a charqueada, a charqueada era um momento econômico inclusive Que talvez seja um dos mortes em que sejaram a própria revolta farroupilha Então, nada mais justo que a gente espelhar alguma coisa, trazer alguma coisa desse passado Que não é uma coisa tão distante para o gaúcho, porque vivemos todos os finais de semana A comida gaúcha está arraigada no nosso dia a dia Então, nada mais justo do que trazer essa cultura Na verdade, o que nós nos propusemos fazer aqui, em razão até de uma solicitação do parque Na vertente cultural aqui, que nós queremos explanar ao público que nos chega É exatamente trazer essa coisa do gaúcho comendo o charque O charque, historicamente, nós conhecemos, ele tem uma preparação bem diferenciada Foi usado inclusive como moeda nos antigos comércios aqui do Brasil, inclusive Essa charqueada que nós estamos fazendo aqui é um pouco diferente Em razão de que o grande espaço de tempo necessário para que se faça uma charqueada tradicional Não é possível apresentar aqui Então, a nossa proposta é trazer uma coisa que já foi usada no Rio Grande do Sul De forma mais comercial nos nossos dias E que também é exatamente uma charqueada Não muda em nada Alguns diferenciais em relação ao preparo Mas isso eu vou mostrar a vocês logo mais A oficina mostra como produzir de uma forma bem básica A escolha da carne depende do gosto de quem faz Sendo possível utilizar todos os cortes de carne E o processo começa com o corte em uma manta bem fina Depois do corte, a carne vai para o sal, onde fica coberta Dali para o sol, no mínimo por 15 dias Música Música Após este período, o charque está pronto E para quem sabe, virar um carreteiro Música E para quem vem de fora, a oficina serviu não só para o conhecimento da cultura Parece que tem carne em Curitiba que vai virar charque Giovana, o que você achasse da oficina de charque? Ah, eu adorei, né? Aprendi a fazer charque aqui Tu vai voltar para casa e vai fazer charque? Vou, vou tentar fazer charque em casa Muito bom, eu gostei Nunca tinha vindo, né? Na verdade aqui, muito, muito Assim, a hospitalidade muito boa E o charque também não é muito difícil, né? É uma coisa a mais que eu aprendi a fazer aqui O que você achasse da oficina de charque? Muito boa, bem explicada Algumas coisas que a gente desconhecia a respeito de algumas coisas Eles deixavam bem claro Foi uma oficina muito boa Me diz uma coisa, ela disse que aprendeu a fazer e vai fazer Agora tu vai cobrar que ela faça um carreteiro de charque em casa? Com certeza, com certeza Agora toda técnica está aprendida Nós vamos tentar fazer Eu vou ajudar ela Ah, boa Tchau Tchau Tchau